Governo-lhe-Russi Conselho-Ministro aprova o Projeto de Liberação Rui Transforma Centro Nacional Chega para o Instituto Público. A aprovação do Projeto de Liberação Conselho-Ministro nomeia Alzira Sequeira Freitas dos Reis para o Presidente do Conselho de Administração no Felicidade de Sousa para o Membro do Conselho de Administração Centro Nacional Chega. Projeto de Liberação apresenta o primeiro-ministro Tauru Matandruag, Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa que o decreto-lei mandato do presidente Fogne se termina e atida em Rui Unrua Ruanulo Ressentolo. O decreto-lei é que cria o Instituto Público, IPN, e o Conselho-Ministro de Liberação, a senhora Alzira Sequeira Freitas dos Reis, a senhora Presidente do Conselho de Administração, para o Centro Nacional Chega, a senhora Felicidade de Sousa Guterres, e a senhora é membro do Conselho de Administração. Foi um. Agora, já é membro do Conselho de Administração do Sérgio, mas já é a recondução. Continua a fila-fale. Mas o representante de Confissão Religiosa Sira, no Fontil, a senhora Arlindo Francisco Marçal, Padre Zuvito Rego de Jesus, no Sisto dos Santos, e antes, a senhora é membro do Comissário da Comissão de Acolhamento e Verdade, na Reconciliação, se haveria, se reta a nomeação fila-fale, para o período de Tintan Tolutang, mas se dá o que decide, data fixa para o processo de nomeação. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Zémen.